E aí 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 Caraca E aí E aí Não está indo não Puxa Vai pegar fogo Que loucura Davi Caraca Pode me chamar Pode me chamar para todos Como é que você está sentindo Oi Caraca Eu achei que alguma coisinha vinha. Mas que do céu, o que é o que é que eu falei? Meu Deus do céu, o que que tem aí dentro? Caraca, eu jurei que não tava funcionando. Mas alguma coisa ia subir? Tava programado pra alguma coisa subir? Não! Essa porcaria pra ter ligado fazia que ter assim... Psssssss, encada ali. A tubeira estourou, velho. A tubeira estourou. Que doido, velho. Meu irmão, eu tava assim, ó. Caracas, não deu nada. Eu vou ter que ir lá e botar os farelo pra ligar manualmente. Ia morrer. Ela vai ficar na minha cabeça. Vai, se que droga, eu vou ter que ligar isso também. Caraca, manualmente. Tava vivo não, filho. Tá rolando. Ficou segurando por dois segundos. Hã? Dois segundos assim, pensando que não tinha funcionado. Caraca, velho. Não sei, velho. A gente vai dar um tempinho aí, ficar longe. Porque vai ter uma carga no fundo... ... ... ... ...